E quando tu tá senão ele fora. Eu não tô vendo. Ou ali. Tá na árvore, tá tão close, meu filho. Ele é azulzinho, Pê. Tá no chão. Ai, meu Deus, tá no chão, Pô. Por que ele vai botar mais carne aqui? A mulher dele é a velha. Não dá pra ver azul, não. Lalu, toma aqui, pode guardar já, ó. Eita, mas é lindo, não peço a linha azul. Tu conseguiu, Pô? Deixa eu ver. Meu Deus, meu Deus. Diz que é um casal. É um azulzinho. É um azulzinho. Ele vai anunciar. Mas é lindo. O que é um azulzinho? Não sabe? A janela pra paradas de box. Lutinho, por que ele vai lá? Sim. Por favor, eu venho, por exemplo, essa de sozinho. Eu tenho um prendanão, mas tá querendo, agora eu tô levando a minha voz. Mas tem umas aí. Foi embora? Foi? Não, mas. Chega, eu sonhei segurando uma, uma... Uma... Um beijo, eu vou. Um brisunga? Um brisunga. Abrisunga. Au, au. Eu, eu tenho medo. Jesus, nós tínhamos que amassar pra eles viverem aqui por vida. Oh, cuide a cor toda. Que queijo todo. Tu tá conseguindo, Pepe? Eu vou dizer que o casal é um velho de um azul. Olha aqui. Não é, André? Lá vem a lagartixona. Pega ela também, vai. Aonde? Olha aí, na tua cabeça quase. Olha aí, vovó, na tela aí, ó. Devagarzinho tu rola. Que rola também. Olha aí, vai puxa. Pequeda, tá linda, meu Deus. Que chorinho, Pequeda. Tô procurando banana. Tô procurando banana, Pequeda. Fui embora.